Oi, amadinhos, vamos falar sobre a boneca inglesa que se mexeu recentemente. Porque as pessoas que vão lá também dizem, as pessoas que têm sensibilidade, que sentem o fluir de que ela quer ser libertada. Porque a boneca em si não faz o fenômeno. Quem faz o fenômeno é o histórico dela, como quem, de quem era a boneca, em que mãos passou essa boneca, em que épocas, em que situações de mágoa, agressão, de sofrimento, que as pessoas que ou brincaram, ou usaram, manipularam a boneca, deixaram o seu registro energético. Então, esse registro está ligado, está impregnado na boneca. Então, para esse registro poder sair, ele movimenta para dizer, cria fenômenos para que alguém tenha a percepção e a noção de libertar essa boneca. Mas o museu mantém isso vivo para mostrar o fenômeno. E não presta atenção no sentido da leitura do sobrenatural, daquilo que está impregnado. E todas as pessoas que mexeram com aquela boneca, depois de mortas ou em vida, estão tendo sequelas daquela vibração. Mas não estão dando atenção no contexto, só no fenômeno, para mostrar que o museu tem uma boneca sobrenatural.